Quando ao fim de tudo lhe perguntarem qual o pico de força de One Piece, no topo da montanha certamente você se lembrará de Kaido sentado nesse trono. Existe uma aura que envolve a criatura mais forte do mundo, e isso pode ser um poder supremo vindo da sua Kumonomi que o impede de ser derrotado. Mas qual seria esse poder? Como isso funciona? E mais ainda, Luffy cai. Mas não se afobem, o autor deixou algo escondido e confirmado como o Gear 5, Nika, Deus do Sol e a queda de Kaido. E eu tenho certeza que você não notou isso. Quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estejam maravilhosos. A gente vê que capítulo, meus amigos, um dos melhores de toda a hora. Eu sempre falo isso, mas por quê? Porque cada capítulo é sempre melhor. E esse, sem dúvidas, na minha humilde opinião, foi um dos melhores de todos. Fantástico! Inclusive, a Itiruna deixou escrito, realmente escrito, confirmado o Gear 5. Eu tenho certeza que você não viu isso daí, então assiste até o fim. Muito segredo que vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Inscritão que é Mangalático, dispara o like pra dar uma fortalecida. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1042. Então vamos lá, pior geração. Nossa história de capa tem Oven carregando o livro com os Vinsmoke em seus ombros. E ele está saindo da Ilha de Cocô, indo em direção a Holy Cake, através de um dos espelhos de Brulé que está ao seu lado. Ao sair, Oven parece confuso com o Pudim. E isso se deve ao fato de, no capítulo anterior, ela bater dos irmãos do Sanji. Oven não sabe o motivo e sabe o que vai acabar rolando aqui. Pedro está vivo e vai salvar os irmãos do Sanji. Podem anotar aí. Foi assim que vimos uma história de capa Pound ainda vivo. Já o nosso capítulo começa no primeiro andar do porão do castelo de Onigashima. Jess Drake, em sua forma híbrida, esfaqueou o chefe da CP Zero pelas costas com sua lâmina, levando a sua justiça a parte suja do mesmo governo que ele defende. Eu gosto dessa fala do chefe da CP que inveja Drake por isso. Querendo ou não, os membros da CP são vítimas do governo mundial também. Todos são pegos quando crianças e treinados na arte do assassinato, sofrendo uma lavagem cerebral. Rob Luth, 22 anos atrás, quando criança, treinava para ser mais forte do que a justiça. E quando tinha 13 anos, vimos o resultado dessa lavagem cerebral. Ele foi enviado para uma ilha onde um pirata pegou 500 reféns e exigia ser nomeado novo rei. Luth matou os 500 reféns por achar que eles eram fracos. Depois devastou os piratas e arrancou a cabeça do seu capitão. Então eles se tornam máquinas frias em toda sua essência. O chefe da CP Zero se move em alta velocidade, soltando-se do corte da lâmina. E então ataca Jess Drake utilizando o Shigan, enfiando seu dedo na garganta do Drake. Bom, vale lembrar aqui a chance de 1% de sobrevivência que Basil Hawkins estava falando é o próprio Drake. Curiosamente o anime estragou e se deu esse spoiler quando animou a cena com o Queen. Aqui no mangá ainda não estava confirmado, estava em aberto. Então eu acho que essa cena com o Drake foi toda configurada também para você eleitor esquecer o chefe da CP por alguns momentos. Achando que ele foi mortalmente ferido. É uma boa construção do Oda para esse capítulo. Já na capital das flores, as pessoas estão terminando os preparativos para as lanternas. E Toko envia sua com seu desejo que chegue aos céus. Mais uma cena bem importante. Pode apostar que as lanternas vão ser o gatilho para Luffy se levantar e mostrar tudo nesse. Falando nisso, vamos ao ápice do capítulo que aliás ele ocorre no teado de Onigashima. Luffy continua batendo em Kaido com socos de alta velocidade. Kaido consegue parar um deles com seu Kanabu, mas logo em seguida recebe mais diversos socos sem conseguir detê-los. Kaido percebe que a trajetória do ataque é curva e considerando a natureza da borracha, esse tipo de movimento deveria ser impossível. Kaido entra no modo a mais jogo, o modo bêbado sedutor. Enquanto Luffy lhe dá um soco no rosto, Kaido faz uma cara sexy deixando Luffy muito bravo e dizendo que Luffy não é o único que pode ver o futuro. Kaido se move em alta velocidade e consegue escapar dos socos do Luffy, mas ainda Kaido imita Luffy mudando para a forma de dragão. Se movendo assim como Luffy move seus braços quando usa o Snakeman. Ele pode mudar a sua direção à vontade muito rapidamente. Kaido então entra no modo Nuzubito Jogun, o modo bêbado ladrão. Ele então morde Luffy com muita força e vamos lá, vamos dar uma pausa aqui. Kaido é um monstro. Lembram-se de quando uma quarta marcha surgiu impulsionando Luffy com novos poderes, quando ambas as formas foram reveladas principalmente contra a Katakuri. Aqui a luta é literalmente a mesma, não mudou em nada depois que o Luffy se transformou. E olha só, confirmado que a fera tem visão do futuro. A cada momento ele mostra uma coisa nova e poderosa. Agora a parte que todos estão em dúvida, considerando aí a natureza da borracha e esse tipo de movimento, deve ter sido impossível. E se alguma dica ligada à fruta que o Gorosei estava falando, que teve seu nome alterado, na verdade não tem, tá bom galera? Obviamente que é uma fala assim colocada propositalmente com o Oda, sugerindo a ideia de que talvez os poderes do Luffy não tenham sido baseados em borracha o tempo todo. Mas a explicação aqui é mais pé no chão e canônica. Perceberam como o Kaido conseguiu usar o mesmo golpe que o Luffy se movendo em alta velocidade? Considerando o que Kaido disse sobre a natureza da fruta e imediatamente copiando exatamente a coisa do que ele estava falando, Kaido estava falando sobre como o Luffy usa haki para controlar seu corpo de borracha. Então fez exatamente isso em sua forma dracônica e superou o Snake Man. Para quem não se lembra, o movimento do Python de Luffy é uma combinação de haki de armamento e seu corpo de borracha. Luffy agora é capaz de redirecionar seus socos durante um ataque em vez de retraí-lo de volta. Na sua forma Snake Man, o ataque vai acelerando continuamente até que o Luffy retraia. E é por isso que o Kaido fez o mesmo. Ele descobriu como o Luffy muda a natureza do movimento com haki e copiou, por isso o modo bêbado ladrão. Continuando, Kaido coloca Luffy na boca e voa para longe de Onigashima. Luffy se debate para se soltar, mas depois de voar um pouco, Kaido olha para Onigashima e então ele abre a boca, atirando um bolo brit, a queima a roupa em Luffy que não pode evitá-lo. O ataque atinge Onigashima, atravessa todo o castelo e a ilha forçando Luffy a mudar de forma para o Bound Man e voar de volta para onde Kaido estava. Aqui temos a confirmação de que essa é a última forma do Gear 4 e do Luffy, porque seu tempo de uso está se esgotando, seus 10 minutos de haki. Mas assim como Oda brincou na fala de Kaido sobre a natureza da fruta, aqui ele faz o mesmo. É realmente o último Gear 4 do Luffy, pois o Oda escondeu algo muito legal que eu confirmo o Gear 5 e Nika, mas se segurem que eu já vou mostrar para vocês. Por enquanto, vamos falar mais um pouquinho desse duelo. Nesse ponto, é quando o Luffy começa a vacilar no uso do Aki de observação de visão futura, porque ele começa seu discurso sobre as pessoas de Wano sofrerem nas mãos de Kaido. Essa frase me deu vibrações de coisas ditas pelo Capitão dos Rocks, uma linha de diálogo perfeita e que casa muito bem com o capítulo inteiro, ainda mais com seu desfecho. Enquanto eles conversam, Kaido prepara outro Borobrit, mas Luffy ataca primeiro utilizando o Overkong Gun. Esse golpe, creio que seja com o haki de armamento avançado. Quando o Luffy usa isso, ele muda os nomes, tá bom galera? Como o caso do Red Hawk, normal, virou o Rock com o Yu-Oh, assim como a Hydra. Então o tempo de Luffy está terminando, ele quer dar tudo de si enquanto pode. Luffy prepara o seu próximo movimento e Kaido, na sua forma híbrida agora, o ataca com toda a velocidade usando o Horai Hake, o canhão trovão de 8 trigramas e usando o modo bêbado assassino, que eu creio que deve ser o mais perigoso desses modos. Quando ambos iam para o desfecho, vemos que o chefe da CP pula e agarra o ombro do Luffy, aquele com a qual ele está prestes a atacar Kaido, com isso distraindo o chapéu de palha. Kaido fica chocado com a aparição do chefe da CP Zero, mas não consegue parar. Nesse momento, Kaido se lembra de quando atingiu Oden há 20 anos. Os rostos de Oden e Luffy são praticamente os mesmos. Em um final épico, Kaido atinge Luffy brutalmente com seu canabou, usando o revestimento do Supremo Rei junto do Horai Hake. Luffy não pode se defender graças à distração do chefe da CP Zero e Yu-Oh. A expressão de Kaido depois de bater em Luffy é de partir do coração, ele está completamente devastado. Luffy está gravemente ferido e sangrando muito. As emoções são misturadas. Aqui temos a visão do que acontece quando uma força imparável encontra um objeto imóvel. Esse foi sem dúvidas o ataque mais forte de Kaido até agora. E para ser sincero, mesmo que o agente da CP não atrapalhasse, ainda creio que o Luffy perderia esse round. Oda deixou bem claro quando nomeou esse monstro usando palavras específicas. Kaido das Feras. Do topo da sua cabeça até a parte inferior das suas façanhas, Kaido é um monstro completo. Tem tudo. Força, resistência, haki. Akuma no Mi, Kaido vai ser derrotado, mas eu vejo ele no topo de tudo até o fim da série. Agora essa cena de Kaido chateado é fantástica. Por duas décadas ele teve que viver com a sensação de que a sua batalha contra Oden nunca foi justa porque Oden se distraiu. Então depois de todos esses anos ele começa a se divertir e coloca suas esperanças contra o oponente que pode realmente se defender dele. Apenas para que essa esperança seja arrancada por um agente da Cip Zero que na minha opinião vai ter dificuldades para sair vivo dali. Assim como o Higurashi que encontrou a morte no passado. Agora se me permite, essa repetição de cena me faz realmente pensar em como a fruta do Kaido pode ter um poder supremo que não deixa ele perder. Me acompanha aqui galera. Começamos com a pergunta clássica. Se Kaido quer morrer, por que ele não cai no mar e realiza seu desejo? Por que Kaido tenta tirar sua vida em forma de hobby? É um passatempo, um entretenimento para o entediado Kaido e não um desejo mais literal que geralmente aflora quando ele está mais bêbado. E aqui entramos na nossa descoberta de por que Kaido não morre. Ele pula de uma ilha no céu em movimento e cai em uma pequena ilhota quando o mundo é basicamente água. Ele foi capturado por fuzileiros navais ou navios inimigos 18 vezes. Ele foi torturado, viveu como prisioneiro, ele foi condenado a morte 40 vezes. Quando ele foi enforcado, a corda se partiu. Quando ele foi colocado sob a guilhotina, a lâmina rachou. Finalmente tivemos uma pista de por que Kaido não pode ser derrotado no capítulo 970. Oden está prestes a desfile de seu golpe final quando Higurashi, sem autoridade de Kaido, imita Momonosuke desviando a atenção de Oden. A sorte pura salva a Kaido de uma possível derrota e agora novamente uma repetição dessa cena com Luffy. Sorte. Essa é a palavra que rodeia a Kaido. Sorte, mas não pensem nisso como algo fútil porque é um dos elementos temáticos claramente enunciados no folclore do leste asiático. Dragões do estilo chinês como Kaido frequentemente representam a boa sorte. Seu tema e a sua tripulação é de jogos de azar. Eu começo a acreditar que a sua anzua mítica concede a ele uma incrível boa fortuna na batalha. Se houver uma chance remota, mergulhando de uma ilha do céu, de que alguém colida com a terra e sobreviva, a sua sorte vai interferir. O fato de ele ter pousado em uma ilha pode ser visto realmente como uma boa sorte. Hoje, considerando o quanto o mundo operacional de One Piece é água, se uma chance de que uma corda se rompa ou uma guilhotina se raste existe uma tentativa de execução, as chances estão sempre a favor de Kaido. Num contra um, sempre aposte nele. Se Oda seguir por esse caminho seria fantástico que a sua Akuma no Mi lhe traz a boa sorte e Kaido acha isso uma maldição. A mais intensa, com certeza, que Luffy teve desde a sua luta contra Katakuri. Ao contrário de Oda, Luffy se levantará e terminará o duelo. Muito de Luffy e suas ações ao longo da série serviram a um de três propósitos. Ou em alguns casos, uma combinação desses propósitos. Um, para espelhar um personagem do passado. Dois, para compensar um erro de um personagem do passado. E três, para pronunciar algo mais tarde. A meu ver, com as informações que temos disponíveis atualmente, Kaido está com tantos problemas quanto a gente da Cip Zero. Tenho mais certeza que nunca é que Kaido perde essa luta. E para fechar, uma dica escondida pelo próprio Luffy. Quem viu os vídeos anteriores, se lembra aí sobre o dom usado na luta contra Big Mom. Uma representação das 16 badaladas. Oito que encerram uma era e oito que iniciam outra. Aqui, tivemos as badaladas também. E uma dica preciosa de que não teremos mais a quarta marcha. E sim, o Gear 5 vem aí junto de Nika, Deus do Sol. O capítulo anterior, graças a nossos amigos japoneses, Surgiu algo muito interessante. Nesse painel específico, se você der um zoom no rosto do Luffy. O que parece rachuras para mostrar arranhados e danos no rosto. Do Luffy, na verdade, tem algo escrito. Oda escreveu algo em japonês e depois rasurou por cima, galera. Aqui é possível achar escrito tanto em Kanji quanto romanizado. Gear 5, Nika. E abaixo do Kanji de Gear 5 está escrito Medaka. Conhecido como Killfish ou Peixe Morto. A quinta marcha está acontecendo, meus amigos. E agora as coisas vão esquentar. Se você tem algo apostado no lado da boa sorte, talvez seja a hora de mudar suas apostas. O Deus do Sol vai rugir. E é isso, meus amigos. Muito legal essa coisa de onde escrever Gear 5, Nika, Medaka. Que é uma espécie de peixe chamado como Killfish. E depois ele rasurar. Felizmente achamos. Está aí a dica. Possivelmente já no próximo capítulo comece toda a se despertar. Ou quem sabe temos um flashback do Kaido. Eu acho que talvez tenhamos o flashback antes do Gear 5 sim. Mas como o Luffy já pronunciou que era a sua última quarta marcha. E o Oda escreveu Gear 5 que até confirmou no SBS. Se segurem nas cadeiras. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com seus amigos aí. Para eles descobrirem também esse segredo escondido nas entrelinhas. Por aí, tiro o Oda. Até a próxima. E por isso queieri. Doi. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto